Eu vou vender essa casa Aqui não posso mais ficar Vou embora logo cedo A rainha deste lar Eu vou vender essa casa Aqui não posso mais ficar Vou embora logo cedo A rainha deste lar Eu vou vender essa casa Do jeito que ela está Só vou levar minhas roupas Os móveis ficam no lugar Ela esqueceu a roupa íntima Que usou na noite do adeus Está servindo de lenço Para enxugar o pranto meu Eu vou vender essa casa Aqui não posso mais ficar Vou embora logo cedo A rainha deste lar Eu vou vender essa casa Aqui não posso mais ficar Vou embora logo cedo A rainha deste lar Eu vou vender essa casa Do jeito que ela está Só vou levar minhas roupas Os móveis ficam no lugar Ela esqueceu a roupa íntima Que usou na noite do adeus Está servindo de lenço Está servindo de lenço Para enxugar o pranto meu Eu vou vender essa casa Aqui não posso mais ficar Aqui não posso mais ficar Vou embora logo cedo A rainha deste lar Eu vou vender essa casa Aqui não posso mais ficar Vou embora logo cedo A rainha deste lar Eu vou vender essa casa